Oi gente, bom dia meu povo, e aí? Hoje é segunda-feira, você pode estar assistindo esse vídeo outra hora, provavelmente eu vou estar postando ele mais tarde a tarde, agora de manhã, e aí eu vou mostrar um pouquinho do dia pra vocês, certo? É por isso que aí às vezes você vai já assistir esse vídeo no outro dia, claro, né? Ou também à noite, né? Que eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa aqui, um vlog. Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui a arrumação que eu fiz aqui em casa. A mulher já levou a estante que tava aqui, vou mostrar aqui pra vocês, virar o celular e vou tomar um café aqui. Ontem eu fiz um cachorro quente, eu não sou de comer essas coisas não, porque eu tô fazendo exercício, mais uma vez só, não mata não, né? E vou dar umas dicas pra você também de algumas coisas. E, pessoal, eu botei, aqui é onde eu costuro, né? Tô fazendo aqui um tapete de gatinho, tá vendo? Tá faltando fazer o olho. Então, eu fiz assim, deixa eu abrir aqui a seteira. Lá fora, gente, tá tão bonitinha a planta, vou mostrar pra vocês. Olha como tá. Olha, gente, ó, tá vendo? Tá crescendo direitinho. E, ó, gente, olha aí, ó, a benção aí, tá vendo? Mas isso aí eu conto depois. Não é nova, mas é assim que começa. Olha aí, a palmeira também já tá, choveu bastante esses dias aqui. Plantei ali as plantinhas, mas aí vou mostrar aqui pra você. Olha como eu arrumei, tá vendo? Aqui é a máquina mesmo, porque alguém chega aqui, já compra, já vem olhar os tapetes aqui. Olha como eu fiz. Ali é a banquinha que tava a televisão, porque a estante não dava ali, na estante, a televisão. Aí, como eu cumpri um rack, um rack de parede, aí eu tô esperando chegar pra poder eu arrumar, botar a televisão. Aí eu peguei, botei, gente, o sofá aqui assim, tá vendo? Ficou ali, aquela parede ali, a gente vai pintar, porque o outro lado bate água. Entendeu? Aí, ela não quer consertar, porque vai fazer o varandado lá fora. Mas aí eu não vou deixar isso aí assim, né? Vou dar uma descascadinha, passar uma tinta, né? E o outro parte tá ali. Aí eu deixei aqui assim, o sofá. Esse forro aí é menor do que o meu sofá, mas eu comprei um forro, né? Mostarda, que eu gosto muito de cor, eu gosto muito de amarelo. Vou enfeitar a minha casa de amarelo, porque eu amo, né? Ali também, eu comprei o forro com a cortina, mas eu não vou pôr a cortina, porque é um lugar onde entra a ventilação. Aí eu não quero não, não gosto de nada, muito abafando. Aí a cortina eu guardo pra botar no quarto. A outra aí dormindo. Pronto, botei uma plantinha aqui. Tá vendo, gente? Tudo bonitinho. Ali foram os blocos de cimento, foi eu que forrei, né? Lá na outra casa. Aí a televisão fica aí, mas eu vou tapando ela aqui na parede. Já tenho até um furinho, mas não sei se é compatível. Esse quadro aí eu vou mudar, né? O tecido desse quadro, que é um xitão. Eu vou colocar girassol, que vai ser igual as almofadas que eu vou botar aqui, né? Vocês vão ver. Aqui, aí não tem jeito, gente. Aqui é o esmode, tá vendo? Das coisas que eu tô fazendo pra colocar no outro canal, os tapetes. Aqui é aquelas coisas mesmo que vocês já conhecem, né? Esse dia eu tô dormindo aqui, porque tem a janela ali, né? Ventila direitinho. E também tá fazendo frio. Mas já, já eu passo pro outro. Porque já no calor aqui é melhor, porque é telhado. Tá vendo? Já ventila mais. Então, eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui o quintal. Aqui é tudo roupa, que eu lavei. Tem umas frutas ali, que eu vou ver se eu faço a salada hoje, jogo do Brasil, né? Aí de tarde eu comei uma saladinha de fruta, pá. Sabe como é, né? E aí, olha os passarinhos, gente. Ali que fofinho, ó. Ó, que coisa fofa. Olha, gente. Ele tava na mesa aqui em casa, ó. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Que eu fico jogando coisa aí, eles comem. Tá vendo? Deixa eu aproximar ali. Tá vendo o tomate? Ó lá, ó. Que eu não vou lá, não. Ó o tomate ali, botei uma escorinha ali. O pé de tomate já tá nascendo direitinho. Aí o mamão também tá ali. O outro que tava ali caiu. O Regis teve que tirar. Né? Aí agora, aqui, tá a pia. Os pratos que eu vou lavar. Ontem eu deixei tudo arrumadinho. E agora, gente, eu vou tomar um cafezinho aqui. Aí, gente, eu vou fazer aqui o frango, né? O peito de frango. Deixa eu dar continuidade aqui. Eu tava fazendo a live lá por variedades. Aí acabei de fazer a live. Fui ali no mercadinho. Porque eu fui comprar um negócio pra fazer um bife. E aí, gente, eu comprei esses panos aqui, ó. De hoje que eu procuro esses panos. Entendeu? Porque ele é ótimo, gente. Atualhado aqui, ó. Ótimo esses panos. Deixa eu tirar aqui. E aí, olha. Tá vendo? Pano de chão. Só que aqui, eu coloco ele, gente, pra pia. Tá vendo? Porque ele aqui não encarde. É aqui, é tipo franelado. Tá vendo? Olha aqui. Ele é tipo franela. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Em Salvador. Desde que eu vim morar aqui, nunca achei um pano desse. Aí ali no mercadinho tem. Aqui, ó. Pano de chão. Tá vendo? Foi 18 reais os três. Porque ele é um pouquinho caro assim mesmo, gente. Porque você pode até ver, é, pano, é, tipo assim, aquele de saco. Não é de saco. Porque o de saco do bom mesmo, é, 5 reais um. Maior do que esse. Mas esse aqui é atualhado. Isso aqui, pra limpar fogão, limpar pia, é uma maravilha. Aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou deixar um pro banheiro. E os outros dois, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ele aqui. Eu vou cortar ele aqui no meio. E vou passar uma costura e mostro aqui pra vocês. Pronto, gente. Aqui, ó. Passei na máquina. Tá vendo? Dei duas voltas, porque senão desfia, né? Ele não é um pano que desfia, não. Mas, é... Pode ficar ruim. E aqui ficou torto assim mesmo, porque é tipo uma frandela. Então, o negócio aqui é não desfiar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deixar pra limpar fogão, gente, ó. Que é ótimo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu comprei aqui, que eu fui ali no mercadinho. Fui comprar um óleo. Que é que o carro não gastar, então, não gastar de óleo. Porque o negócio é de comprar umas batatas ali, ficou fritando, pronto. Aí, óleo aqui, que era quatro reais, agora é dez. Comprei um pacote de macarrão. Eu vou fazer ali pro almoço. Comprei isso aqui, gente. Que eu vou fazer um bife, um filé de frango aqui. A parmegiana, né? Hoje eu vou ser rica. Aí, eu vou passar o filé de frango, botar no molho. Eu já vou botar, tem duas fatias de queijo, duas. E eu vou botar em cima e ser feliz. E isso aqui, eu vou fazer uma cobertura pra aqui, né? Pra de tarde ficar ali sentado assistindo o jogo e comendo, né? Depois a gente maia, né? Então, gente, eu vou dar um grauzinho aqui. Porque aqui, ó, como tá essa mesa. Eu fiz live lá por variedade, ó como tá aqui, ó. Aí, eu vou arrumar tudo direitinho. Então, vou fazer uma salada de fruta e vocês vão aí acompanhando. Ó, gente, aqui eu tô fazendo o almoço. Aqui é o macarrão. Já botei aqui pra cozinhar. Tá vendo? Botei esse aqui parafuso. E aqui é filé de frango. Né? Vou fazer um bife apamergiana. É assim mesmo que chama, não sei. Então, eu coloquei aqui é bife de frango, viu? É peito de frango. Aí, eu coloquei aqui, era pra passar no ovo, na farinha... Não, é assim. Passa na farinha de trigo, no ovo e na farinha de rosca. Só que não achei a farinha de rosca. Então, eu só passei no ovo e na farinha de trigo. Aí, aqui é como eu falo pra vocês. A gente tem que deixar ele se emergir direitinho. Entendeu? Regisama isso aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Depois que ele fritar, eu vou colocar na frigideira com o molho. Entendeu? Vou botar na frigideira que eu tenho ali, vou botar o molho. Um pouquinho de tempero por cima e uma faixinha de queijo. Vou derreter um pouquinho aqui. E aqui, tá aqui, ó. A bagunça, vou tirar o óleo. Eu comprei o outro carregador. A unha é danada aqui em cima. E vou fazer um negocinho aqui pra pôr no bolo. Olha, gente. Já fritei. Tá vendo? Um bom tantinho. Né? Gente, esse óleo aqui, eu não jogo fora. Viu? É como eu falei pra vocês. Isso aqui, tem uma técnica aí no canal que eu já mostrei. Pra você coar o óleo. E você deixa pra fritar peixe. Entendeu? Não precisa jogar logo fora, não. Porque peixe grande, se você quiser fritar, ele só cozinha dentro. Se for assim, óleo queimado assim. Entendeu? Você já viu na praia, quando a pessoa vai comer um peixe frito na praia, que vem aquele peixe grandão. Não é o óleo que a pessoa botou ali frito, não. É óleo assim. Óleo que já tá queimado. Que ali é pra poder cozinhar o peixe por dentro. Se não, não cozinha. Viu? Aí aqui já tá bom. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Ó, gente. Eu ponho nessa peneira. Tá vendo? Eu ponho nessa peneira aqui. E vou deixar escorrer e vou voltar aqui pra ver, pra fazer o restante pra vocês verem. Ó, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas frutas aqui e vou cortar pequenininha aqui. Fazer tipo uma salada. Não é com todas as frutas, não. É porque essas frutas aqui eu tenho, entendeu? Então eu não consumo tudo, nem Regis. E aí, pra não ficar aí, já tem esse mamão aqui. Já tem mais um aqui em cima. Ó, já tem mais esse aqui. Então como só tem eu e Regis, eu não consumo isso tudo. E eu não gosto de jogar nada fora. Aí o que é que eu vou fazer? Vou picotar, botar aqui. Eu pedi ele pra trazer um abacaxi. E aí, porque o que dá sabor na salada é mamão e banana. É o que dá o sabor na salada, ele tem que ter o mamão e a banana. Então o que é que eu vou fazer? Vou cortar miudinho. Vou pôr aqui dentro, entendeu? E aí, pra de tarde, né? Hoje é jogo do Brasil. Aí de tarde a gente vai comer uma saladinha de fruta e tal. Ó, naturalmente nem se esse perdeu ganhou, né? Que eu tô muito desconfiada aí desse Brasil aí. Mas que vamos nessa, né? Então, eu vou cortar tudo. E quando eu terminar de cortar aqui, eu mostro pra vocês. Olha, gente, o bife aqui. Tá vendo? Tava tentando filmar, quando eu vi, não tava filmando, como sempre, né? Meu Deus. Olha aqui, gente. Tá vendo? Eu coloquei aqui, cebola. Fritei a cebola. Depois, coloquei molho pronto. Depois, coloquei um pouquinho de orégano, ketchup, mostarda, o que você quiser. E aí, eu peguei os bifes de frango já, que eu tinha empanado, frito. Coloquei aqui, botei um pedacinho de queijo em cima, né? Uns queijos que estavam perdidos ali na geladeira. Aí, aqui, ó. Ó, gente, tá vendo? Isso aqui, gente, pra você comer com arrozinho. Esse aqui não é carne, não. É frango, viu? Então, já já também eu vou mostrar a salada de fruta que eu já fiz. Tô esperando o marido chegar, que eu pedi pra comprar um suco de uva pra colocar. Aí, eu não sei se eu faço um arroz ou macarrão, porque já tem a massa. Isso aqui, né? Quer dizer, né? Ah, mas eu já cozinho o macarrão. Vai comer macarrão mesmo. Ó, gente, agora aqui, ó. Vou temperar o macarrão. Aqui, eu botei alho, né? Pra não mostrar, ficar mostrando tudo, né? Aí, eu refoguei alho. Botei um pouquinho de mostarda. Um pouquinho de ketchup. O mesmo processo que eu fiz aqui, no bico. Aí, peguei aquele restinho aqui, ó. Do cachorro quente que eu comi aí, que vocês viram. Que eu não ia jogar fora, né? Aqui, tava nessa panela. Aí, joguei aqui esse molhinho. E agora, eu jogo o macarrão aqui, ó. Já lavei. Tá vendo? Jogo aqui o macarrão. Ó, gente. Por mais que eu bote pouquinha coisa. É, eu e Regis. Fica as coisas aqui, entendeu? Quando eu morava na roça, na outra casa. Aí, tinha uns menininhos. Tinha Davi, os meninos. Aí, eu chamava sempre pra almoçar com a gente. Mas, aqui não tem. Aqui, os vizinhos, é mais portão fechado e tal. Se bem que não é de dizer que eu chamava pra vir comer aqui, entendeu? Mas, por menos coisa que você faz, fica. Aí, pronto. Depois, eu boto no congelador. Porque eu não vou jogar fora. Mas, não tem como você cozinhar. É, tipo, um pedaço, um copo de macarrão. Não é isso? Hum. E aqui, ó. Tá uma... Hum. Hum. Delícia. Olha aqui, ó. Um pedacinho da salsicha que ficou. Vem? Tudo a gente tem que aproveitar, meu povo. Ó, gente. Já cortei as frutas, tá vendo? Aqui tem mamão, banana, maçã e o que mais? E manga. Aí, o Regi chegou aqui agora. Eu pedi ele pra trazer um abacaxi, né? Aí, ele trouxe esse abacaxi e esqueceu do suco. Deixa eu olhar se ele comprou. Comprou quiabo. Né? Comprou quiabo, carne de sertão. E o suco não trouxe. Mas, aí, não tem problema, não. Eu faço o seguinte. Eu vou colocar... É porque a melancia, geralmente, né? Eita, que quando tem fruta, as músicas ficam agoniando. Aí, geralmente, ela fica azeda. Entendeu? Aí, eu não sei se eu boto... Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço do abacaxi. E aí, como eu vou deixar no congelador, vou congelar. Porque o meu Regi não vai comer isso tudo. Aí, eu vou pegar, bater um pedaço da melancia e coloco como suco dentro. Porque ele não comprou o suco, a não ser que ele compre. Então, quando eu terminar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Se ele comprou o suco, vocês vão ver. Se não comprou, viu? Vocês vão ver. Oi, gente. Aqui, ó. Regis trouxe o suco. Eu que não tinha visto. Tá vendo? Aí, já fiz. Já coloquei. Foi suco de uva. E aí, botei melancia e o abacaxi. E agora, gente, eu vou encher uma vasilha dessa. Que eu vou congelar. Porque ninguém aqui vai comer isso tudo, né? Aí, na hora, eu ponho o leite em pó e tomo. É assim mesmo, né? Aí, você pode ver. Ah, tem salada de fruta. Gente, isso aqui não é pra vender, não. Isso aqui eu fiz pra aproveitar as frutas. Pra não jogar fora, entendeu? Mas, tá uma delícia. Por isso que eu cortei grande, assim. Um abacaxi assim mesmo. Já tava bem maduro. E aí, vou botar pra congelar um tanto. E o outro, eu vou deixar na geladeira. Aquela geladeira ali, gente. É minha ali. E a minha, eu vou ligar. Porque essa geladeira aqui da moça. Que tá aqui dentro. Ela é muito pequena. Minha casa tem muita carne, entendeu? Minha casa tem muita carne no congelador. E não tem como, não. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é pequena essa geladeira. Como é o tamanho. Olha pra aí. Aí, aqui é feijão. Aqui é carne, né? Batata frita, algumas coisas. Eu não gosto de deixar nada assim mutuado, não, gente. Não gosto, não. Eu gosto de minhas coisas limpinhas, tratadas. Aqui é frango. Eu não pude nem limpar, entendeu? E lá no outro congelador não fica assim. Aí, gente. Já enchi aqui. Tá vendo? Tem que ficar banano. Porque a mosca, onde tem fruta, é assim. Aí, aqui. Eu vou tampar, pronto. Essa aqui eu ponho no congelador. Essa aqui eu vou tampar. Botar ali pra gelar. Pra quando a gente acabar de almoçar. E pronto. Aí, o Regi também vai trabalhar de manhã. Toma um copo. Tem leite condensado ali. Leite em pó. E na hora, só é mandar pra dentro. Pronto, gente. Chegou a hora de almoçar. O Regi já botou o feijão aqui pra esquentar. Tomei um banhinho. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Eu não vou comer feijão, não. Ali foi um óleo que eu fritei peixe. E aí, eu não vou comer feijão, não. Mostra aqui só pra vocês aqui. Eu não vou comer só isso, é claro, né? E aqui é o frango, tá vendo? Olha. Ó. Ó o queijinho. Eita, pro olho. Pera aí. Vendo? Tem dia que é assim. Tem dia que a gente come uma coisinha melhor. Ó, tem dia que a gente come outra melhor ainda. No dia que não tiver o melhor, a gente dá graças a Deus. Tá vendo, gente? E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês aqui fora. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou tirar um pedacinho aqui do frango pra ver se tá bom, né? Ó. Hum, tá bom. Com o macarrão. Hum. Só pra mostrar pra vocês aqui. Hum. Ó. Ó. Hum. Tá muito bom. E agora, vou almoçar. Já tá quase na hora do jogo. Então, vou lá pra sala, comer, botar mais aqui um pouquinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog, do dia a dia aí. Mais um dia com o Katia. Certo? E ali, vou guardar ali. Já ligou a geladeira. Já é um mistério. Vou botar a salada e os negócios lá dentro da geladeira. Porque essa coisa não dá, não. Viu? Nessa geladeira daqui. Então, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Canapaz. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilha.